Vai ser uma reforma, né? Aproveitar esse período de quarentena, de pandemia, que as pessoas estão mais em casa pra poder fazer essa reforma sem causar nenhum dano aí à população, aos turistas, né, que vêm de fora pra aproveitar esse local que é, faz parte da cultura goiana, todo mundo tinha o sonho de vir aqui quando era criança nós do interior, né, Lóris? O povo da cidade já vem com a turma da escola, fica tudo resolvido mas é um local muito importante pra gente e olha só, são 951 mil reais esse dinheiro, Lóris, estava prestes a ser perdido, porque não tinha enviado a documentação correta lá, certinho o projeto certinho, pro governo federal e esse dinheiro agora acabou de ser liberado é uma parceria entre o Ministério do Turismo e a Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer pra gente entender melhor essa situação, esse presente que Goiânia tá ganhando ao nosso lado tá o presidente da AGTU, que é o Valdery Júnior boa tarde, boa tarde, presidente, é um momento importante pra Goiânia, né? tá uma barulheira aqui, os bichos mostrando, querendo aparecer na televisão boa tarde, Valdery boa tarde, Jaqueline, boa tarde, Lóris realmente, igual a Jaqueline falou, nós sentimos lisonjeado com isso esse recurso é um recurso do governo federal uma emenda do Ministério do Turismo que já estão nas contas das prefeituras de Goiânia desde 2011 eu tava explicando pra Jaqueline o que que acontece ela, ah, por que que demorou tanto? é, pra fazer um projeto, é, com o governo federal tem que ser feito todo um estudo de viabilidade e essa emenda, essa emenda ministerial ela tem um objeto que é infraestrutura turística de acessibilidade então na época fizeram um projeto de infraestrutura que não contemplava acessibilidade e aí virou um embrólho jurídico, né? entre a parte técnica, a legalidade do processo Ministério do Turismo e Caixa Econômica e vinha se arrastando com essa nova gestão o prefeito Rogério Cruz lógico que pensando nessa gestão eficiente, né? que é uma das nossas vertentes do plano de governo pediu que todos nós levantassos emendas, convênios que estavam parados, inativos ou sendo perdidos e com isso deparamos com essa emenda de 951 mil reais prontamente juntamos com a Secretaria de Relações Institucionais, Procuradoria do Município a equipe técnica da AGTU e conseguimos fazer, refazer o projeto dessa vez contemplando uma reforma que seja de infraestrutura turística de acessibilidade então Goiânia ganha com isso na verdade Goiânia pulsa então nós estamos entregando esse presente se Deus quiser muito em breve Ah, com certeza Valdeirinha, a gente quer saber onde que vai ser aplicado esse dinheiro o que é que vai ser feito aqui no zoológico? Sim, é uma reforma ampla vai iniciar na parte externa piso tátil desde o estacionamento até a bilheteria ao mapa tátil do zoológico essa área verde aqui da que cerca o lago dos macacos ela vai ser refeita aumentando o espaço criação de pergolados uma área para a família chegar fazer seu piquenique fazer seu lanche vai ser refeito também toda a parte dos grandes carnívoros lá em cima lá vai ser inclusive a maior ampliação, Lourdes refazer os tanques troca dos vidros lembrando que esses vidros são vidros triplos e laminados a parte da ala dos macacos vai ser levantada o pé direito hoje está com 2 metros de altura vai para 5 metros de altura todas as rampas de acesso elas serão refeitas lógico que atendendo as exigências as exigências previstas toda a parte do guarda guarda-corpos e a parte também estrutural aqui da parte do serpentário e com isso Goiânia só tem a ganhar né Jaqueline? Exatamente, que espécie é essa desses macacos que estão querendo participar da entrevista esses são os macacos e amangues lindos aqui eles estão querendo participar da entrevista Jaqueline cara, muito engraçado eles viram a gente chegando aqui começaram a fazer festa fazer esse barulho aí tentando se comunicar de certa forma com a gente eu chamei de bichinho que bicho são esses aqui? é gansos? o que é isso? esses são gansos e cisnes olha que bonito ô Loares você também tinha vontade de conhecer os zoológicos? ô Loares era meu sonho de infância minha mãe prometia que ia trazer trazer não trouxe foi nada mas eu depois de ver eu conheci aqui olha que legal né essa reforma é bacana só lembrando né Jaqueline que o zoológico ele serve como educação também porque muitas pessoas ah mas zoológico a graça que tem lá é ver um bicho preso não gente primeiro que serve como educação educação ambiental e principalmente a maioria desses bichos aí não pegou na mata e levou pra não era animal que era utilizado em circo animal que era utilizado em cativeiro que depois foi apreendido então são animais que não tem a menor condição de voltar pra natureza